Tidy, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós estamos aqui com o professor que nós estávamos falando atrás dos bastidores, que já está com você há 11 anos, é isso, Tidy? Sim, isso mesmo, o Neto é um pedido de superação, só cresceu e vai crescer ainda muito mais, já está ao meu lado há 11 anos, e 6 anos já como professor da Escola de Barbeiro. E fala para mim, como que é trabalhar com a Tidy há mais de 11 anos? É uma vida, né? 11 anos ao lado dessa mulher aí, tem uma história grande. Assumir a escola há 6 anos aqui, foi uma dedicação total minha aqui com ela. E você há 6 anos, você dá curso de barbeiro? Isso, há 6 anos, e sempre se melhorando cada vez mais para trazer novidades para a molecada. E eu falava com a Tidy outro dia, que depois que vocês começaram o curso de barbearia, aumentou muito os barbeiros da nossa cidade, né? A barbearia está crescendo cada vez mais, né? A tendência dela é só subir com o ramo de barbearia. E olha, eu falava com a Tidy, ela não vai parar cedo, hein? Não, isso, amanhã tem história ainda, hein? Nossa Senhora! A raiz dela é muito forte. E os alunos, realmente saem daqui qualificados para abrir o seu próprio negócio? Vamos por assim, 5 meses de aula, né? Um mês cortando já, brincando. Verdade! Você que já trabalhou, né? Com os homens, mulheres, quem que aprende mais fácil ou não tem essa? Ah, não tem. Não tem? O ensinamento é uma qualidade que a gente passa e a molecada pega total mesmo. É de igual para igual. Não tem diferença entre homem e mulher, né? Quem é mais rápido na tesoura. Não, tem o dom. Eu digo que a pessoa que aprende rápido é aquele que procura a escola, que a profissão já está na veia, eu costumo brincar. Já está na veia. Então ele chega, já se interessa, ele se dedica e ele aprende. Isso tanto na barbearia quanto na área feminina também. A cabeleireira muitas vezes vem e faz o curso e não vai atuar na área, porque não é aquilo que ela queria. Então eu acho que o aprendizado, a rapidez, o sucesso é um bom professor. Uma escola onde que tem o espaço físico adequado, todo o equipamento, tudo isso colabora, isso é muito importante. Mas o essencial, a essência tem que estar já na veia do ser humano. Parabéns, professor. Sempre aí prestando atenção em tudo que está acontecendo com os alunos, né? Sempre, sempre na organização, sempre ativo para ver qual é o desempenho dos alunos na aula. Porque é muito importante, né, Tide? O professor tem que estar muito atento, né? E o Nelson, tanto o Nelson quanto o Nando, que é o nosso professor, outro professor, eles estão sempre atentos, sempre olhando, observando o que o aluno está fazendo, sempre procurando dar o maior estímulo para que ele possa executar a sua profissão. Mesmo aqueles que não têm muita facilidade, eles dão uma atenção maior. Então, isso é muito importante. E eu tenho o privilégio de ter dois grandes profissionais, tanto o Neto quanto o Nando, atuando nessa área com muito amor, com muito carinho. Eles têm o dom para ensinar. Quanto tem que ter o dom para aprender, para se tornar um profissional, também muito importante que o professor tenha esse dom. Às vezes a pessoa sabe muito, mas não tem a didática para passar. E eu tenho o privilégio de ter dois grandes barbeiros profissionais, que tanto são bons para atuar na barbearia deles, para fazer, executar o trabalho, quanto tem o dom para ensinar. Então, o dom do educador é um dom nato. A pessoa nasce com esse dom. Então, eu não sabia que eu tinha. Eu descobri, ao decorrer dos anos, descobri que eu tenho esse dom maravilhoso de ensinar. E você gosta muito de ensinar? Ah, é um amor grande por ser barbeiro e cada vez mais se empenhando. Tide, maiores informações dos novos cursos, como modelo, né? Quando a pessoa quer vir fazer o curso, como obter? Ah, sim. Nós temos aulas toda noite, das 18h às 22h. É só o modelo vir até aqui à escola, a pessoa interessada. E nós temos o privilégio de ter muitos modelos. Tanto homens mais de meia idade, crianças, famílias que vêm e trazem os filhos. Então, é muito bom, eu costumo dizer para os modelos, o modelo é a alma da escola. Se não tiver modelo, não tem aula. E a gente tem o privilégio de não faltar modelo. Mesmo agora, que nós vamos iniciar agora uma aula, nós já estamos aí com muitos modelos esperando para ser atendidos. Então, todos são atendidos com muito carinho, com muita dedicação, tanto dos alunos quanto do professor. E com maiores informações? Maiores informações para quem quer vir à escola fazer algum procedimento, pode usar o telefone 3418 7177. E também, para quem quer fazer o curso, também pode entrar em contato com esse número, que terão todas as informações. e para quem quer fazer o curso, também pode entrar em contato com esse número. Obrigado.